Mandou entrar? Quem? Leleco. O marido da Celeste? Dona Guigui, a senhora sabe de algum crime bacana do Boca de Ouro? Um crime bacana? Se você soubesse o que o Boca de Ouro fez com o Leleco, o marido da Celeste. Diz, tu acha tua mulher bonitinha? Quanto é que você quer de mim, rapaz? Eu já sabe. Isso é o cacete. Gosto que me chamem de Boca de Ouro. Mas tem uma condição. Eu quero que a tua mulher venha buscar esse dinheiro pessoalmente. Quer dizer que o Boca tomou a mulher do Leleco? Para de pichar o Boca de Ouro, Guigui. Calma, gente. Boca de Ouro não mata mais ninguém. Morreu. Assassinado. Morreu? A senhora não sabia mesmo, Dona Guigui? Não publica nada do que eu disse. Eu te peço. Falei aqueles troços por raiva. Na verdade, a Celeste era uma sonsa. Não tinha nada de inocente. Pelo contrário. Eu vou dizer porque você me traiu. Dinheiro. Ele viu a gente notar que se viu você me beijando. Ficou louco. Ele quase me mata. Eu não vou ficar aqui para ouvir isso. Madame. Boca. A verdade é que o Boca de Ouro era um covarde. Eu não sou mais nem o que os jornais dizem que eu sou. O Boca era homem ali. Macho como uma mulher gosta. Eu disse que eu vim aqui para ficar, não foi, Boca? Foi. Se não é amor, se não é dinheiro, por que foi que você me corneou? Boca é um santo. Tudo que dizem dele é mentira, Boca nunca matou. Matou, Boca? Nunca. Mataram o Boca de Ouro? Agorinha, Paul. Parece que foi uma mulher. Pensando bem. Eu sou meio Deus mesmo. Vocês querem saber o que aconteceu no Duro?